Artigo 205, um podcast do Instituto Unibanco em defesa do direito à educação. Olá, eu sou o Rubem Barros. E eu, Mata Vancini. A gente vai debater aqui, no artigo 205, os principais desafios da gestão pública educacional hoje. Às vésperas de a gente implementar o novo ensino médio, a proposta não é tão conhecida como a gente gostaria e como a gente presume. Fazer uma máquina funcionar muito bem a serviço do que é mais importante, que é o estudante conseguir aprender. É difícil formar um professor a partir da soma de diferentes partes de disciplinas. A gente também vai trazer informações e análises para que secretários de educação, diretores escolares, coordenadores pedagógicos e gestores da educação pública, de modo geral, escolham suas prioridades com mais segurança e busquem maior eficiência para fazer com que elas se tornem realidade. Não é pouco trabalho de formação que existe no país, mas são ações desarticuladas. Qualquer gestor, né, ele pode ter uma mega equipe, mas ele precisa entender que ele é a peça que vai movimentar essa equipe. Eu trago para o contexto escolar uma ideia de gestão não vertical. O artigo 205 é um podcast para todas as pessoas que se interessam por uma educação pública de qualidade para todos. A gente te espera nas principais plataformas de podcast. O artigo 205 é uma iniciativa do Instituto Unibanco. Para você não perder nenhum episódio, siga no seu tocador favorito.